Pedido 2 em pé Essa vai pro Marcelo do Sambaqui em Florianópolis Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais linda Que uma rosa Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Não me importo Que ela não me fecha Não me importo Que ela não saiba quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é E fico contente só de ver Só de ver ela passar Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Tiro a roupa, entro no mapa e pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa era demais Também é por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus Meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo Sangue bom Você ouviu? Charlie Brown Jr. O Brasil Jr. O Brasil Jr. Obrigado.